Galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um guia completo da Mitrala, galera. É um campeão que eu não sei por que, diabos, eu nunca fiz um guia aqui no canal. Ela é uma campinha sensacional, é extremamente forte, é uma campinha gratuita e eu vou falar pra vocês aqui como que é a melhor forma de conseguir ela e também quais são os melhores equipamentos, aonde usar ela e tudo sobre a Mitrala nesse vídeo aqui, beleza? Não esquece que meu nome é Yang e de deixar o like e se inscrever aí no canal que isso ajuda muito aqui a gente e sem mais delongas, vambora pro vídeo. Muito bem, galera. Então vamos de Mitrala aqui, né? Cara, realmente não sei por que eu nunca fiz um guia dessa campeã. Ela é muito, muito forte e é uma campinha gratuita, né? Então a Mitrala, ela é uma campeã lendária do vazio dos elfos sombrios aí, mas sinceramente ela podia se encaixar em várias facções. Assim, questão de estética pra mim é, tipo, top 10 melhores estéticas do jogo. As asas são muito da hora, todas as referências aqui da Medusa pra ela são muito, muito legais aí, né? Então assim, é uma campeã muito, muito bonita e com uma estética muito massa, animações legais, animações bonitas aí, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então no kit dela antes da gente falar. Na verdade não, vamos fazer o seguinte, vamos começar falando como é que você consegue a Mitrala? Bom, a Mitrala você vai conseguir através de fazer a Hidra, galera, tá? Então na Hidra aqui, nos baús da Hidra, né? Desde o baú novato aqui, você já vai ganhar partes da Mitrala. No meu não vai aparecer porque eu não consigo... Como eu já consegui ela, eu não ganho mais partes dela, né? Então é isso que vai acontecer. Toda semana quando você fizer a Hidra, você vai ganhar partes da Mitrala aí, tá? E qual que é a forma mais fácil de você fazer a... De você conseguir a Mitrala fazendo a Hidra aqui no baú que você conseguir, tá? É lógico que essa é uma dica meio idiota, porque é lógico que vai ser assim. Mas o que eu quero dizer, galera, com essa dica é o seguinte. É... Façam a Hidra, tá? Mesmo que vocês estejam no começo e no meio do jogo, se vocês conseguirem fazer esse 1.6 milhões aqui com 3 chaves, façam, galera, porque isso aqui é super importante. E a Hidra é uma parada que você tem que fazer no manual, galera. Então, tá? Essa coisa de fazer a Hidra no automático não é bom, não funciona. Você vai bater na média de 25% a 30% do potencial do seu time batendo no automático. Ou seja, um time que bate 100 milhões no manual vai bater 30 milhões, de 25 a 30 milhões no automático, tá? Então tem que fazer no manual mesmo. E você pega os seus 6 melhores campeões aí, faz no seu time aqui. Aqui no canal tem um monte de dicas de Hidra, de como montar time, como navegar o seu time, quais campeões escolher e tudo mais. Então faça isso aqui, tá? Na minha conta free to play, ali com uns 2, 3 meses de conta, eu já tava fazendo esse baú aqui de 1.6 milhões, tá? Então, cara, dá pra fazer sim. Você precisa estudar um pouquinho sobre como a Hidra funciona e vir aqui e fazer. E aí você vai ganhar ali na média, se eu não me engano, ali de 2 a 5 partes da Mitrala por semana, né? Especialmente se você estiver num clã que tá matando a Hidra normal. Então, recomendo você buscar um clã que mate a Hidra normal pra você fazer isso. Qual que é a conta? Mais ou menos entre 4 e 6 meses, jogando e fazendo a Hidra toda semana, você consegue a Mitrala. Na minha opinião, isso é muito suave. Porque é bem possível que você consiga a Mitrala se você começa a fazer a Hidra cedo. Até antes de você pegar a própria árbitra, né? Ou você consiga as duas ali meio que ao mesmo tempo, tá? E a Mitrala é uma boneca que vai te ajudar na progressão de muitos, muitos conteúdos. Mas além disso, ela tem uma outra coisa que, na minha opinião, é até mais importante do que ela ser uma campeã que vai te ajudar em vários conteúdos na hora que você pega ela. Ela é uma campeã que você vai continuar usando na sua conta basicamente pra sempre, tá, galera? Porque ela é uma campeã que vai entrar em diversos times aí do leite, do endgame também. Vou mostrar pra vocês mais pra frente aonde que eu uso ela, né? Bom, mas vamos dar uma olhadinha nas habilidades aqui pra dizer por que ela é tão forte. Então, na habilidade 1, ela ataca aleatoriamente duas vezes. Cada ser tem uma chance de 100% de colocar um malefist veneno. Então, dois venenos garantidos aí na habilidade 1. Ela que é muito, muito da hora já, certo? Na habilidade 2, ela ataca todos os inimigos. Coloca bruxaria por dois turnos. Também coloca aumentar defesa e aumentar ataque em todos os aliados por dois turnos. O que é muito forte. São pouquíssimos campeões que tem aumentar ataque e aumentar defesa. Isso aqui é com três turnos de tempo de espera, né? E a bruxaria, galera, além de interagir muito bem com o resto do kit dela, vai ter uma função bem interessante, tá? A bruxaria, pra quem não sabe, ela vai espalhar o dano que você vai causar nas criaturas. Então, quando você causa um dano em um inimigo, esse dano vai ser espalhado 1% pra todos os inimigos, caso seja um ataque de dano em área, tá? E caso você dê um ataque single target, um ataque de alvo único, você vai estar causando 10% desse dano em todos os inimigos que estão com bruxaria. Então, isso é muito forte, tá? Especialmente se você parear a bruxaria com outros bonecos, tipo um gnush da vida, uma coração gelado, alguma coisa assim, tá? Então, vocês vão ver isso mais pra frente aí, quando eu mostrar, por exemplo, a Corrida da Aranha, que eu uso a minha mitrala aqui pra usar na Corrida da Aranha, tá? Essa parte da bruxaria não é exclusiva da mitrala, essa função da bruxaria é a função natural do malefício de bruxaria, mas a mitrala tem uma funçãozinha especial quando ela interage com a bruxaria, mas aí eu mostro mais pra frente. A habilidade 3 dela aqui é super forte também, então remove todos os malefícios de todos os aliados, coloca um benefício de escudo de 25% e um benefício de escudo igual a 30%, aliás, um fortalecer de 25% e um benefício de escudo de 30% da vida máxima dessa campeã em todos os aliados por 2 turnos. 3 turnos de tempo de espera também, então ela tem uma rotação excelente que você vai usar A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, muito forte aí, tá? Essa habilidade que dá um escudo muito bacana, 30% da vida máxima dela, ela tem uma estatística de vida razoável, 20 mil aí, não é sensacional, mas é bem boa, tá? Além disso, ela vai ter aí, e aí com isso você consegue colocar um bom escudo, né? Além disso, fortalecer, galera, ele é um benefício que foi crescendo de uso conforme a gente foi passando pra frente. Na arena, por exemplo, o benefício de fortalecer é extremamente bacana, porque existem muitos núcleos hoje em dia que ignoram defesa, então ao aumentar a defesa acabou decaindo um pouquinho de espaço, enquanto fortalecer, ele ganhou espaço, porque mesmo que o seu núcleo ignore defesa, o fortalecer vai proteger 25% do dano causado, certo? Além disso, o aumentar a defesa acabou que veio em muitos campeões. Ao longo do que o jogo foi evoluindo, muitos campeões foram recebendo esse benefício de aumentar a defesa ou habilidades que dão aumentar a defesa pro time, enquanto a mitrala vai trazer o fortalecer, que é um pouco mais rápido. Mas a mitrala também traz o próprio benefício de fortalecer. Então, se você tem aí um extensor de benefícios, por exemplo, você consegue manter o seu time inteiro com aumentar defesa, aumentar ataque e fortalecer escudo durante 100% de alguma luta. Então isso é muito, muito da hora, tá? Mas, na minha opinião, a cereja do bolo da mitrala vem na passiva. Quando essa campeã é atacada por um inimigo com um malefício de bruxaria, tem 50% de chance de colocar um malefício de petrificação no atacante por um turno. E quando um aliado for atacado por um inimigo que estiver com bruxaria, tem 30% de chance de aplicar a petrificação por um turno. Além disso, ela também aumenta a resistência dessa campeã igual à quantidade de precisão que ela possui. Isso é absurdo, galera. Por quê? Você não precisa colocar nada de resistência nela e ela já é uma campeã que vai entrar com precisão e resistência porque se você botar 500 de pressão nela, ela tem 500 de resistência a essa. Isso é muito forte, sério, muito forte mesmo pra inúmeras áreas, pra arena, pra guerra de facção, lógico, pras dungeons e, principalmente, pra Hydra. Ela é uma campeã que vem da Hydra e ela é muito, muito forte na Hydra. E como se não bastasse esse kit absurdo, ela ainda tem uma aura de precisão de 80 pra todas as batalhas. Então, aquelas batalhas que você precisa de muita precisão, ela é muito forte aí. Então, ela vai ajudar muito na sobrevivência do time. Ela é uma campeã que vai ajudar muito na questão do dano também por causa da bruxaria. Ela ajuda com os malefícios e com os benefícios. Ela só não dá dano ela mesma diretamente, né? Mas eu acho que nem precisa porque o kit dela já é super, super completo, tá? Bom, aonde que eu uso ela, então? Cara, eu uso ela pra basicamente tudo e eu uso ela com a mesma build, tá, galera? Mas existem várias builds possíveis pra ela. O que que você vai focar na sua mitrala, certo? E aí eu vou falar focar primeiro, pra você que tá no começo e no meio do jogo não ficar se baseando nos números da minha build, mas sim no que que você tem que focar pra montar a sua build com o que você consegue. Se você tentar montar uma build igual a minha, provavelmente você não vai conseguir, mas você provavelmente consegue montar uma build legal aí na sua mitrala, tá? E aí eu vou falar aqui sobre a build que eu acho que é mais generalista e opções de coisas que vocês podem pegar. Pra começar, o foco vai ser sempre velocidade em primeiro lugar, precisão em segundo lugar e vida em terceiro lugar, tá? E aí se você tiver espaço pra mais coisas, você vai colocar defesa nela e eu diria que não vale a pena colocar nenhum tipo de dano nela e nem resistência, na minha opinião. Se o der, coloca mais vida. Você vai colocar resistência nela se você tiver sobrando subestatísticas. Por exemplo, você pegou um peitoral de precisão pra ela, certo? E esse peitoral de precisão tem uma subestatística de resistência. Legal, vai ajudar também, mas não é algo necessário. Pros sets pra ela, velocidade, percepção, set de precisão são os melhores sets aí que você vai encontrar pra uma build mais generalista, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha build, então. A minha mitrala tá com 280 de velocidade, 569 de pressão. Ela não é a minha melhor build, eu não foquei os meus melhores equipamentos nela e é importante entender isso porque eu tenho bonecos com equipamentos muito melhores, tá? Além disso, eu tenho defesa pra ela e 57 mil de vida, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos equipamentos pra vocês terem uma noçãozinha. Então, precisão com velocidade e vida. Vida com precisão. Aqui tem um pouquinho de resistência, não me importa muito. Vida com bastante vida aqui no anel. Na bota a gente tem velocidade com precisão, a gente tem precisão com velocidade, a gente tem defesa, poderia ser vida, acho que até era melhor que fosse vida, mas enfim, caiu essa defesa aqui. Defesa com 21 de velocidade e precisão. A gente tem aqui velocidade com precisão e vida. Aqui a gente tem velocidade com precisão e aqui a gente tem velocidade com precisão, tá, galera? Então é esse o set aí, tá? Agora, se você quer que ela proteja mais ainda o seu time, eu tenho um set especial que é muito interessante aqui pra ela, que é o set de guardião, tá, galera? É um set muito interessante porque ele vai ter aqui uma... O set guardião, ele tem uma função de usuário, absorve 10% de todo o dano causado aos campeões aliados e cura com esse campeão com 10% de todo turno. Então, esse set aqui vai fazer com que todo turno... A Mitrala se cure 10%, mas ela vai dar uma proteção de aliados de 10% automática pra todos os seus aliados, tá? Uma função que a Mitrala pode ter que é muito legal no chefe do clã, galera. Então, se você tá fazendo aí o pesadelo, por exemplo, você pode só tacar ela no seu time ali que ela vai estudar, mas ela pode ser o seu cleanser, então aquele campeão que vai limpar o malefício da Findade Verde ou que vai limpar o seu malefício do stun, né, do atordoamento. Além disso, ela vai, por exemplo, pra um time de sobrevivência, ela vai trazer o aumentar defesa, o aumentar ataque e o fortalecer, né, pra um time aí que não seja imortal. E pra um time que é imortal, ela vai trazer aí o dano através dos venenos da habilidade 1 e através do aumentar ataque e aumentar defesa que vai melhorar o dano de todo o seu time aí. Então, ela é muito legal pro chefe do clã também, tá? Então, essas builds aqui são as builds que eu faria pra ela. Você pode fazer uma build muito mais rápida ou muito mais tanque ou muito mais de precisão que todas essas builds funcionam pra ela. Você pode focar em um status ou fazer uma build mais generalista como a que eu fiz, tá? Pra questão das maestrias aqui, galera, tem várias funções pra ela também, tá? Eu tô usando ela aqui com o Mestre da Guerra porque eu uso a minha na... A minha principal função que eu escolhi pra minha mitrala é me ajudar na Hidra. Então, pra Hidra, eu diria que o Mestre da Guerra vai ser muito importante aqui. Agora, se você quer fazer ela mais suporte, eu desceria aqui e pegaria, por exemplo, o Baluarte, que vai fazer ela proteger o seu time em 5% aí. Além de pegar aqui o Defensor Altruísta que diminuiu em 20% o dano que um aliado recebe no primeiro inimigo acertado em cada rodada. Então, bem interessante. Nesse lado aqui, galera, dá pra fazer também uma parte mais de suporte defensivo descendo aqui nas curas e nas vidas. Ou dá pra você fazer uma parte mais de precisão barra resistência, né? Já que ela transforma um no outro descendo aqui desse lado, tá? Então, tem muita maestria, muita variação de maestria que dá pra fazer pra ela que é muito interessante. Eu acho que meio que todas as variações clássicas funcionam pra ela dependendo do que você vai fazer. Se você vai ir pra uma build mais PVE, ou seja, mais pra usar ela no dragão, na aranha, na hydra, no chefe do clã, você vai trazer aqui o Maestro da Guerra que aumenta bastante o uso dela pro dano do time. E o suporte aqui. Eu acho que o suporte é um que sempre fica, né, galera? Pelo fato dela ter vida, cura, de ela poder usar aqui essa maestria aqui é muito útil porque os venenos da habilidade 1 dela são por 2 turnos. Então, se você usa essa maestria aqui, você pode trazer esses venenos até 3 turnos, né? Além disso, você tem aqui, por exemplo, os Presidentes Duradouros, que também vão fazer os benefícios dela aumentarem mais. Então, eu acho que o suporte sempre fica, mas alternar entre o ataque e a defesa aqui é sempre interessante. E o suporte também pode alternar entre essa descida aqui mais defensiva e essa descida aqui mais de precisão, tá? Então, tem essas funções aí pra ela que dá pra fazer bastante variação aqui nas maestrias, dependendo do que você tá fazendo. Por exemplo, se eu fosse usar uma build pra ela mais focada em arena, eu já esqueceria esse ataque aqui, traria mais essa build aqui de precisão e uma build aqui de descer mais na proteção aqui pra que ela sobreviva mais, né? Muita gente usa ela, por exemplo, na arena contra times de bomba, né, galera? Porque o cara da bomba ele tem que acertar a bomba e pra ele acertar a bomba ele precisa passar pela resistência do oponente. Bom, lembra que a mitrala se você colocar nela 700 de pressão ela vai ter 700 de resistência. Além disso, você tem ainda, por exemplo, né? Num grande salão você tá ganhando 80 de pressão e 80 de resistência. Então, na real, a resistência dela vai pros 800 e pouco. E aí, cara, quero ver a bomba que vai passar por esses 800 e pouco. E aí, na hora que o cara colocar a bomba você tem a mitrala como seu campeão mais rápido a mitrala vai lá e simplesmente limpa todas as bombas aí e salva o seu time, né? Então, a mitrala tem essa função aí muito, muito ampla, certo? Bom, galera deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho onde que eu uso a minha mitrala atualmente. Vou começar aqui pela Hydra, tá? Então, eu uso a minha mitrala no meu time da Brutal aqui na Hydra o meu time da Brutal na Hydra é esse time aqui. Então, normalmente eu sempre falo pra vocês galera, 3 campeões de suporte 3 campeões de dano, né? Nessa build aqui eu tenho como suporte eu tenho um mix porque pra Brutal então eu tenho um mix. Então, eu tô trazendo dois full suportes que são a Guerreira da Areia e o arcebispo Pinch Roy mas eu tô trazendo quatro campeões onde três deles são meio suporte e meio dano, né? Então, o Razelvarig aqui ele vai ser meio suporte e meio dano porque ele vai me trazer o aumentar velocidade ele vai me trazer o absorver e tudo mais eu tenho a Vênus que vai ser meio suporte e meio dano porque ela vai me trazer o diminuir defesa o enfraquecer e o queima vida né? Eu tenho o Casca que vai ser meu campeão full dano e a Mitrala que também vai ser super suporte que vai manter o meu time vivo vai me trazer ou aumentar defesa ou aumentar ataque pra que todo mundo consiga dar um pouco mais de dano mas como ela traz aí a Bruxaria ela também vai ser um campeão que vai acabar dando um dano legal tá? Então na Hydra eu uso ela pra completar esse time agora se a gente for ver aqui o time do Sinister por exemplo que usa a Mitrala a Mitrala dele deu 82 milhões de dano aqui por causa do dano da Acrysia por causa do dano do Gnuch por causa do dano sem alma e porque sempre que o Gnuch por exemplo usa a habilidade 3 dele ela espalha 30% desse dano através de todos das outras 3 cabeças né? Então por quê? Por que que é 30%? Então ela vai dar 10% do dano causado pelo Gnuch em cada uma das outras cabeças que é um dano absurdo a Acrysia também vai fazer a mesma coisa né? Então assim a Mitrala aqui vai ser muito muito forte vocês podem ver que várias pessoas aqui do nosso clã usam Mitrala que ela sempre dá um dano muito bom mesmo ela não tendo sido buildada aqui pra dar dano né? e vocês podem ver aqui que a Mitrala do Sinister por exemplo ela tá em 7 guardião aqui pra ajudar a proteger o time Bom galera nas dungeons aqui eu uso ela em 2 ou 3 times ela tá aqui no meu time de Shogun ela tá aqui no meu time de Shogun então são 3 times que eu uso a Mitrala aqui tá? O que é muito rápido né? Eu acho que talvez ela seja o único campeão talvez o Gnuch talvez o Gnuch eu uso em 3 times mas é o Gnuch eu uso em 3 times mas é o Gnuch e a Mitrala são os 2 únicos bonecos ah e o Kaimaru né? São os únicos 3 bonecos que eu uso em 3 times aqui nas minhas dungeons tá? Então na minha aranha aqui eu vou até mostrar a Aranha no Difícil pra vocês como que eu faço aqui isso aqui eu tava usando por causa de um torneio mas deixa eu trazer o time aqui da Aranha pra mostrar pra vocês como é que eu faço a minha aranha aqui tá? Então a minha aranha tá assim não vou fazer um guiazinho do time agora né? Mas a minha Mitrala tá aqui vocês vão entender o porquê que ela tá aqui ela tá aqui por causa disso aqui ela é um boneco mais rápido ela vai jogar a bruxaria em todo mundo o Gnuch vai vir e ele vai usar a habilidade 3 dele na Aranha Mãe e todas as aranhazinhas vão de ralo aí por causa da bruxaria da Mitrala e olha o dano que eu já tirei aqui certo? Na sequência a Aranha Mãe bate e aí vem a Vidente e a Vidente vai limpar todas as aranhazinhas aqui e vai finalizar a luta tá? então a Mitrala tá aqui e ela faz com que eu possa matar todas as aranhazinhas de uma vez só com uma habilidade do Gnuch aí e fica bem interessante e essa bandeira aqui é ruim mas não ela é ruim mesmo eu pensei até em refazer ela mas não tá? então é isso aí 20 segundinhos a minha corrida e pro dragão aqui galera ela vai ser muito interessante porque ela vai me ajudar no dano das waves né? através de colocar aí a bruxaria e também trazer alguns benefícios certo? e ela vai trazer também a vantagem de que ela vai me ajudar no boss tanto a proteger o meu time quanto a dar dano com os venenos então ela é muito forte pra essa área do jogo aqui também deixa eu mudar minha câmera de volta pro ladinho pra vocês verem melhor mas ó por causa dos benefícios dela aqui a gente limpa a wave aí bem tranquilamente na próxima wave a gente tem a mesma coisa acontecendo né a Vidente vai acabar dando pelo 1% a mais de dano em cada inimigo por causa da bruxaria também tem que lembrar disso e aí aliás 1% não né são 3% que é 1% de cada um que espalha pra cada um então mais ou menos ela vai trazer isso aí tá? e aí aqui a gente vai ver que a Mitrala ela vai trazer a proteção pro time inicialmente e ela vai trazer também os venenos aqui na habilidade 1 dela que vão acumulando né galera toda vez que ela bater o veneno ali toda vez que ela botar aqui a habilidade 1 ela vai acabar trazendo mais venenos aí pro dragão pra ajudar a gente a matar então a Mitrala vai ser excelente aqui no time do dragão olha a quantidade de venenos que a gente tem e mais da metade desses venenos aqui são venenos provindos da Mitrala além de que por exemplo esse dano que o dragão deu agora provavelmente mataria a Mitrala e o Bedelkazard se não fosse pelo escudo que a Mitrala tá trazendo e pelo aumentar defesa que a Mitrala tá trazendo além do fortalecer que ela tá trazendo também então assim Mitrala é na minha opinião uma deusa aí desse jogo e o fato dela ser uma campanha gratuita ajuda demais né aqui no Shogun eu fiz o vídeo do Shogun esses dias aí também temos a Mitrala aqui eu não sei se vai funcionar esse time agora porque eu mudei mais umas coisas aqui nos meus bonecos então pode ser que existe uma pequena possibilidade aí de o time não funcionar aqui no Shogun a Mitrala vai ajudar muito trazendo aí a limpeza dos benefícios dos malefícios agora principalmente e ela vai limpar duas vezes durante a luta além de que ela traz os venenos também que vão te ajudar a matar o boss sem esses venenos aqui eu acho que a gente não conseguiria matar o boss porque não daria dano então o fato dela trazer esses venenos aí ajuda bastante aí na questão do dano pra gente poder matar o boss a tempo que essa corrida aqui ela é meio que uma corrida contra o tempo a gente precisa matar o boss meio que rápido senão o boss acaba acumulando os rolês dele ali e tudo mais e acaba ferrando aí a gente vamos ver eu acho que agora a Mitrala vai conseguir porque ela não limpou achei que ela ia limpar achei que estava na hora dela limpar os malefícios mas pelo jeito ainda não bom como eu falei as coisas estão meio bugadas aqui porque eu mudei aí os equipamentos de alguns desses campeões mas se você quiser ver essa coisa aqui rodando procura pro Shogun aqui no canal que você vai encontrar o vídeo sobre essa composição que funciona né antes de eu modificar aqui as as velocidades dos campeões tá pra arena galera como eu falei ela é excelente aí pra counterar time de bomba né mas ela vai ser muito boa por outros objetivos por outros motivos também especialmente por causa da petrificação se o cara não limpa a petrificação ele vai acabar sendo petrificado e deixa eu contar uma interação muito louca aqui da petrificação pra vocês a petrificação pra quem não sabe né e agora que dá pra gente ver mais fácil você pode clicar aqui no malefício por exemplo na passiva clicar aqui em saiba mais você pode descer aqui até você achar a petrificação que tá aqui inclusive um campeão sobre um malefício de petrificação terá todos os benefícios dele removido e não poderá realizar o próximo turno quando estiver sobre um malefício de petrificação o campeão não poderá receber benefícios estará suscetível a receber mais malefícios os efeitos instantâneos não funcionam em um campeão que estiver com malefício de petrificação exceto o efeito de remover malefícios finalmente enquanto estiver sobre um malefício de petrificação o campeão receberá 40% de dano apenas no entanto o dano recebido dos malefícios de bomba é aumentado em 300% o que que acontece desse jogo o dano em área não é em área de verdade tá galera o dano em área ele é em área mas ele acontece uma vez por campeão então vamos supor aqui que você tá numa luta da arena tá então deixa eu entrar aqui na arena vamos supor que eu tô aqui na minha luta da arena beleza e eu coloco a minha mitrala aqui em primeiro ou se não coloca a minha mitrala aqui tanto faz no lugar tá coloquei a minha mitrala aqui beleza o nuker do cara veio e me bateu quando o nuker do cara veio e me bateu ele tava com petrificação na hora que ele causa o dano ele vai bater aqui na minha árbitra e vamos supor que trocou a passiva da mitrala e colocou a petrificação no cara o dano que vem pra alissandra pra mitrala e pro baron é inexistente se eu não estou enganado tá galera eu posso estar errado nisso que eu tô falando mas tenho 99% de certeza que isso acontece se não acontecer acontece com os malefícios com certeza por que que isso acontece porque o dano como eu falei ele vai entrando no seu time um a um e a partir do momento que procou a petrificação ele para tá galera então de novo eu tenho quase certeza que isso acontece com o dano posso estar errado mas tenho quase certeza agora com o malefício eu tenho certeza absoluta se um campeão bate e coloca malefícios então pega aí por exemplo a própria mitrala do oponente se a mitrala do oponente tá com petrificação e ela bater e na hora que ela bater pegar na árbitra e procar a chance de petrificar e petrificar a mitrala do oponente instantaneamente os outros campeões do seu time não vão receber a bruxaria que a mitrala inimiga tá tentando colocar porque ela foi petrificada tá e pra fechar aqui a última coisa que eu queria falar sobre é a questão da bênção galera tá então bênção aqui pra mitrala assim como tudo nela é bem versátil você pode colocar várias bênçãos aí eu gosto das correntes temporais porque encaixa bem no meu time mas se você quiser você estiver usando pro pve você pode usar aqui o enxofre o enxofre vai ser sempre uma bênção bacana pra você colocar no pve uma outra bênção interessante pra você colocar aqui no pve é a crueldade que também é uma bênção bem interessante porque você vai estar batendo com dano em área na habilidade 2 e se você vai usar ela na arena a ovelha é absurda nela porque a mitrala sempre vai ser um campeão que você vai querer colocar uma pressão muito alta aí tá galera me deixa aí embaixo se você tem a mitrala ou se você não tem se você quer ela deixa aí nos comentários e se você tem deixa aí pra mim qual que é a build que você tá usando pra sua mitrala e aonde você tá usando a sua mitrala deixa aí nos comentários beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo vou ficando por aqui vejo vocês no próximo e tchau tchau